saia o Luzada chegando Luzada chegou Como é que tá o cara que inaugurou o baranco aí em cima? É isso aí, o Pierrezinho, com as catinhas do Série Trentin Olha o professor, olha o velhinho brincando de ser criança aí, dando muito aula, tá dando aula pras crianças aí Isso aí, vai entrar na água? Não, já subiu em cima, já subiu em cima? Já subiu alguma vez, mas não vai entrar na água Tá gelado, bota a mão Isso aí, pessoal E aí, tirado uma foto todo mundo junto, gente? É isso, tô esperando Especialized É uma Catboy Vamos ver qual é que é a configuração dela aqui Olha, galera Opa, todo mundo aí Aê, mãe E cadê pelo menos uma bike pra vocês aí? Pega, leva a bike, deixa só as moças ali uma foto ali. Coloca a bike na frente delas. Bora buscar a bike na frente delas, ó. Vamos lá, Iago. Achei que tá vendo o cara. Como é que você choca, não é que eu sei. Eu não acabe, mas não sai que você não vê. Tá vendo, eu dei ideia. Deu? Deu? Deu, né? Beleza? Um, dois, 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 dois. Ó, muito obrigado. Já deu, já deu o frame que eu precisava. Já consegui. Atenção, ótimo! Só mais um segundo dia, Tati. Cuenta só mais um pouquinho, Tati. Tá atrasada? Vamos, vamos! Tá atrasada? Vamos, vamos! Tá atrasada! 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 Tiquei essa atrasada! Tati! T-N-O? T-N-O? T-N-O.... Tá atrasada! T-N-O? T-N-O? De-N-O? Tá atrasada! Para fazer um burro! Peraí! Peraí! Ô, ô, manil! Estão batendo fotos! Desculpa! Não, foi pior de vez, a gente chamar atenção foi pior. Pô, mas tá brotando? Peraí! O tempo pulou lá de cima antes. Agora vai pular lá o vídeo. Foi, viu? Ó, agora... Agora foi. Agora foi. Deu? Depois aí vocês olhem nas fotos e no vídeo, tem um cara lá em cima, ó, fazendo chifrinho lá de cima. Peraí! Isso aí! Vamos tirar o vídeo, vim. Vai lá! Começa! Começa um corral aí! Pula! 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 Isso aí! Esse era o vídeo por aqui. Isso aí! Será o vídeo por aqui? Obrigado.